70 seminaristas de todas as dioceses do Paraná estão reunidos na Casa de Formação Divino Mestre em Francisco Beltrão. O terceiro Congresso de Seminaristas do Estado iniciou na terça-feira e segue até o próximo domingo. Nós temos aqui alguns delegados que chegando às suas casas de formação também transmitirão essas boas notícias, essas informações, sobretudo essas formações, tanto a nível de palestras, quanto de orações, quanto de convivência, na dinâmica missionária de toda a Igreja. Os futuros sacerdotes da Igreja vivem a experiência proposta pelo Papa Francisco do despertar o ardor missionário. Congressos assim são realizados em várias regionais em todos os estados brasileiros. É exatamente isso, é para fortalecer a própria vocação, o próprio chamado de Jesus Cristo para serem seus discípulos, mas o discipulado sempre está ligado à vida missionária da Igreja, à vida missionária das dioceses. E o Congresso deste ano também conta com algumas ações práticas. Todos os seminaristas reunidos aqui irão sair para visitas na sexta-feira, aqui no bairro São Miguel, em Francisco Beltrão. A proposta é colocar na prática alguns pontos discutidos aqui. Como se fosse um momento de encontro com essas pessoas, para conhecermos a realidade local e ao mesmo tempo fazermos um gesto concreto do nosso evento, do nosso Congresso Missionário. Obrigado. 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 Obrigado.